Olá pessoal, muito bem-vindos! Para você que está chegando agora, você está no canal da Fazedinha, na cidade. E no vídeo de hoje, gente, eu vou dar uma dica muito simples, mas muito importante, para você cuidar do seu cachorrinho no conforto da sua casa. Para quem não me conhece, meu nome é Serginho e eu trabalho como tosador há 22 anos. Então, eu vou dar uma dica, aliás, algumas dicas simples, mas que fazem muita diferença para você cuidar do seu cachorrinho e da sua casa. Antes do banho, coloque o cordão no ouvido, dentro do pavilhão do ouvido, para evitar de cair água. E mesmo na hora do banho, evite o máximo jogar a água por dentro da orelha do cãozinho. E outra dica muito importante é nunca dar banho quente. No frio, você vai dar banho morro, e no calor, vai dar banho frio. Isso protege o pelo do seu cachorrinho, não resseca, e vai manter o seu cachorrinho bem saudável. E você que tem canje pelo ombro, na descrição eu vou deixar um link para explicar como dar banho no canje pelo ombro. E qualquer dúvida sobre banho do seu pet, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou responder a todos. E também, gente, pode dar dicas de vídeo aqui para o canal. Mas agora, eu vou deixar algumas imagens aí, eu dando banho no cachorrinho, passo a passo de um banho simples, e que dá um bom resultado. Tchau. 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 Tchau.